Vamos a continuidade agora com a primeira categoria da noite, é com você Sabrina. É isso mesmo, então a gente vai para a primeira categoria que é o melhor evento a receber esse prêmio. E nós vamos aos indicados, né, que são Benção dos Carros, Cavalgada Municipal dos Minérios, Futebol Solidário, Festa do Morango, Multirão de Vacinação e a Campanha do Gasalho. E o nosso convidado a entregar o prêmio é o professor Luiz. Aplausos Bom, vamos ver quem recebeu os maiores votos. E os premiados são Multirão da Vacinação. Convidamos aqui o secretário Eliano, o Eliano e o secretário Noronha a receber o prêmio. Aplausos Que bela confrernização, hein? Parabéns aqui ao Breno, tá? Essa reunião aí maravilhosa aqui dos funcionários. Realmente, eu vou convidar também aqui a Rosângela, por favor, aqui, Rosângela, faz parte da epidemia. O secretário é só por uma... é um cargo lá que é bem por difícil de se tocar essa Secretaria de Saúde. Eu fico até meio emocionado. Mas, neste caso da vacinação do Covid, não foi fácil, não? A gente batalhou um monte e a epidemiologia carregou isso nas costas. Então, mais do que merecido estar aqui o Eliano e a Rosângela representando a epidemiologia. Boa noite a todos. Esse prêmio, na verdade, ele vem coroar, na verdade, essa campanha de vacinação. Essa campanha de vacinação que trouxe esperança para muita gente. Essa campanha de vacinação que foi muito aguardada, muito esperada, essa vacina. E isso, essa campanha não seria possível se várias secretarias não tivessem abraçado a causa junto com a gente. Eu quero agradecer Secretaria de Comunicação, Secretaria de Educação, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Segurança, enfim, foram muitas mãos, muitas mãos. E os profissionais de saúde, os profissionais de saúde que não mediram esforços para levar a vacina a cada cidadão de Itamandaré. Hoje, só não tomou vacina quem não quis. A vacina está disponibilizada. Então, quero agradecer aos profissionais de saúde que trabalharam finais de semana, trabalharam à noite, enfim, se dedicaram, porque sabiam que estavam levando uma esperança para cada cidadão de Itamandaré. Em especial, a equipe da Epinologia, que abraçou a calça junto com a gente. Em nome da Rosângela, aqui, eu quero agradecer. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.